Eu estou muito feliz, porque é uma espera longa, 23 anos que eu estou esperando esse asfalto. Vem uma gestão, fala que vai passar o asfalto, vem outra, fala que vai, e nunca que acontece. Agora, graças a Deus, nós temos o nosso asfalto aqui, já tem o meio fio. Eu estou muito satisfeita com essa gestão, esqueci de agradecer aquela hora a Angelita, ao Claudinei, mas agora estou agradecendo, porque juntos nós vamos longe, e foi o que aconteceu com nós. Estou muito feliz e muito satisfeita com essa gestão, e que mais asfalto saia para nós comemorarmos juntos. Agora é livre da poeira, livre da lama, né, dona Joana? Então, meu filho, antes era poeira que tampava toda a casa, né? Quando era chuva, era lama que a gente escorregava e vivia caindo, né? E agora não, acabou poeira, acabou lama, sabe? Agora só felicidade, só felicidade.